O Grupo RV é a maior plataforma de serviços imobiliários do Brasil. Temos soluções completas para construtoras, condomínios, empreiteiras, redes de varejo e imobiliárias. Pistorias imparciais, detalhadas, seguros que são aprovados em segundos e tecnologia própria. Serviços que são garantidos pelo Grupo, valorizam os imóveis e dão segurança nas transações imobiliárias. Atendemos em mais de 600 cidades do Brasil com o propósito de promover soluções imobiliárias com agilidade e transparência para que toda mudança seja uma experiência segura. Presente em todo o ciclo do ativo imobiliário, nós somos o Grupo RV. Fala, galera! Bem-vindos ao canal FalaJC. E hoje, pessoal, a gente vai fazer aqui um vídeo perguntas e respostas para vocês. Eu estou viajando quando vocês estão vendo esse vídeo, mas estou gravando antes de viajar para postar para vocês. E eu soltei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue, segue aqui no Instagram, perguntando aí, falando para vocês. Manda as perguntas aí sobre o que vocês queriam que eu gravasse vídeo e algumas dúvidas aí que eu ia responder todo mundo. Então, a gente vai responder hoje, tá? Antes de continuar o vídeo, já deixa aquele comentário aí embaixo, compartilha o vídeo, manda para os amigos, enfim. Não esquece também que esse vídeo é feito em parceria com o Imobiliário Imóvel e com os nossos outros patrocinadores. Todos na descrição do vídeo, tá, pessoal? Dá uma olhadinha sempre, ajuda eles, que eles ajudam o canal a continuar crescendo e possibilita a gente postar vídeo todo dia para vocês no canal. Estou enrolado nas falas hoje, né? Estou errando as palavras. Mas, enfim, bora gravar. Bora. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, pessoal. Primeira pergunta aqui de vocês. O pessoal quer que gravem a cobertura do Esplêndido, tá, pessoal? É uma boa ideia, tá? Uma boa ideia, só que essa cobertura do Esplêndido, ela já foi vendida, pessoal. Então, não tem como gravar. Só se o morador dono, o novo dono, autorizasse. Quem sabe, se ele estiver assistindo o canal aí, quiser liberar para a gente, manda mensagem para mim que a gente grava. Se não, vai ser impossível porque ela já foi vendida, tá? Segunda... Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Segunda pergunta aqui, ó. Qual sua fonte de renda fora do YouTube? Boa pergunta. Cara, eu tenho... Como é o nome dele? Engenheiro Thiago. Ô, Thiago, cara, eu tenho, além do canal, né? Eu tenho a produtora de captação de imagens aéreas. Eu também tenho outros meios de renda aí. Uma delas é a própria construção civil, tá? Mas, principalmente, aí, a parte de captação aérea de drone, os patrocinadores do YouTube e construção. Beleza? Próxima pergunta aqui, ó. Se tiver novidades do Triunfo Tower. Pessoal, Triunfo Tower, infelizmente, sem novidades no momento, tá? A única novidade é que o processo continua tramitando na Prefeitura. Fora isso, não tive mais novidades. Provavelmente, ele vai ser lançado esse ano aí, quase 100% de certeza. Só o processo terminar de tramitar na Prefeitura. Vamos torcer para ser o mais rápido possível, né? Estamos torcendo, eu também estou torcendo. Qualquer dúvida e qualquer novidade eu vou trazer para vocês. Por isso que é importante se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aí. Próxima aqui, ó. Bem improvisado aí o vídeo mesmo, ó. Eu gosto de ver vídeos analisando projetos tipo que você faz. Não só de BC. Ele deve estar falando aí, esse aqui é o Craft Predios, né? Ele deve estar falando aí sobre os vídeos que eu analiso os projetos. Esses também eu gosto de fazer e sempre que possível eu vou trazer mais para vocês, tá? Pode deixar, tá anotado aí. Vamos lá, próxima. Faz um vídeo falando o que falta para a BC se transformar em uma cidade de primeiro mundo. Cara, boa, boa pergunta. Boa sacada aí. Quem sabe eu posso fazer, posso fazer sim. Falta bastante coisa, né? Já respondendo a tua pergunta, falta muita coisa. Por exemplo, um transporte público de qualidade, segundo a terrafiação elétrica, né? Que é aérea, que é horrível, parece coisa de terceiro mundo e não de primeiro. Entre outras coisas. Mas a gente está caminhando. Quem sabe, melhor aí, né? Vamos ver, vamos ver. Mas é uma boa dica de vídeo, tá? Vou anotar. Vamos lá, próxima aqui, ó. Próxima. Filma o Boreal Tower. Olha aí. É, boa. Boa ideia. Boreal Tower, pessoal, vai sair no canal provavelmente agora em abril, tá? Fiquem ligados aí, provavelmente em abril. Como eu filmei ele em fevereiro, se eu não me engano, a gente está há um tempinho aí. Pelo menos um mês, né? No mínimo um mês. Daí a gente grava. Então, provavelmente em abril agora eu faço outro vídeo dele. Fica ligado. Se inscreve aí que daí você vai assistir em primeira mão. Vamos lá, próxima. Qualidade d'água do mar em BC. Falta de segurança em BC. Arrecadação de PTU em BC. É, pô, três vídeos. O cara mandou três vídeos em um, né? Ele não poupou aí, o Marcelo, não poupou a mensagem. A questão de qualidade da água é um problema em balneário, né? Já posso até responder pra você. Eu já fiz vídeo sobre isso, tem vários aqui no canal, você pode procurar. É, questão de falta de segurança. Realmente nos últimos dias aconteceu vários problemas aí de segurança, mas já teve operação aí. Até ontem teve uma operação, ontem foi dia 28 de março, teve uma operação sobre isso. E eu já sei que a polícia tá trabalhando pra coibir, tá? Então é normal. Toda cidade às vezes acontece esse aumento espontâneo, a polícia faz a coação, depois volta ao normal. A questão de arrecadação de PTU, cara, arrecada muito dinheiro aqui, mas eu não tenho essa ideia de valores aí pra passar pra vocês, tá? Quem sabe eu posso pesquisar e fazer um vídeo aí pra vocês, tá? É, fica ligado. Próxima pergunta. Faz um POV de S1000 pela Orla. POV é a primeira pessoa, né? Aqueles vídeos, deixa eu trocar de mão aqui que tá doendo. Vamos ver se a minha mão não vai ficar na frente da câmera. Acho que não. POV é aquele... Acho que tá muito perto, né? Peraí. É que é difícil segurar o celular e gravar e segurar... Eu esqueci de colocar o tripé no celular e daí fica meio ruim. Mas é uma ideia boa. Eu já gravei, na verdade, um vídeo assim. Com a moto na Orla e tal, na Atlântica. Fica... Dá uma olhada aí no canal, escrevei, que você vai ver. Mas vou gravar mais. Valeu, dica. Espero que não tenha ficado na frente da câmera, meu dedo. Vamos ver o próximo aqui. Faz sobre os cassinos. Qual sua opinião sobre a mudança da legislação? Se pode ter em BC. O Gusg perguntou. Cara, é um bom tema isso aí. Um bom tema sobre isso. Vou pensar. Vou dar uma pesquisada sobre isso também. Quem sabe eu faço um vídeo. Mas parece que vai ser difícil ter um cassino em Balneário. Já adiantando pra vocês, que eu já tô sabendo disso aí. Porque parece que não vai poder ter um cassino perto do outro ali. Não sei exatamente qual raio de quilometragem, mas não pode ter um bem perto do outro. E, com certeza, o cassino vem pra Florianópolis, né? Floripa não vai deixar a Balneário ganhar o cassino. É isso que eu tô ouvindo falar. Agora, se é verdade, eu já não sei. Vamos esperar pra ver, tá? Se eu souber de mais novidades, eu falo pra vocês. Próxima pergunta aqui. Além disso, fala sobre por que BC não tem tantos hotéis e sobre por que o que pode ser feito pra atrair mais. Ah, tá. Ele quer que continue ali a resposta, né? Cara, não tem muitos hotéis em Balneário porque tem umas leis idiotas aqui, a gente pode falar assim, que ainda restringem a construção de hotéis e a vinda de novos hotéis pra cá. Além dessas leis burras, tem a questão dos terrenos caros aqui na cidade. É muito caro um terreno em Balneário. Como ele é muito caro, mas muito caro mesmo, as redes fogem daqui porque elas preferem comprar em outros locais e, às vezes, ter o mesmo lucro. E também porque vale mais a pena em Balneário fazer prédio em vez de fazer hotel no terreno, porque o terreno é muito caro. Então é isso. É duas coisas principais. Preço do terreno e leis idiotas que limitam ali a vinda de novas bandeiras pra cá. Se você quiser saber mais sobre isso, tem que pesquisar sobre o plano diretor referente a hotéis. Quem sabe uma hora dessa eu posso fazer um vídeo sobre isso também, tá? Fica ligado aí que daí a gente destrincha melhor. Quem sabe chama alguma pessoa mais especialista nisso e fala pra vocês, beleza? Mas tem que mudar a lei. É burocracia. Na sua opinião, faltam hotéis de luxo na cidade? Cara, com certeza. Essa dá rápido pra responder. Com certeza. Falta. É uma pena e uma vergonha não ter grandes bandeiras de hotéis 5 estrelas em Balneário Camurio. Falta muito. Aqui tem muito público pra isso. As pessoas acabam fugindo e alugando apartamentos tipo no Airbnb ou nem vindo pra cá, indo pra outros lugares porque não tem hotel 5 estrelas. Coloca aí nos comentários um hotel 5 estrelas que tem que ir em Balneário. Não tem nenhum. Aí, tá vendo? Como que você quer atrair um público cada vez mais rico pra turistar aqui se você não tem hotel pra esse pessoal? Fica aí a dúvida, né? Vamos ver aqui, ó. O que mais? Rio das Ostras, lixeiras diferente. Seu alargamento diminuiu depois do alargamento com a maré alta e a chuva. Cara, Rio das Ostras, tá? O Rio das Ostras já terminou a obra. Não tem por que eu filmar de novo. Ficou bom. Não tenho o que falar. E a questão das lixeiras também. Colocaram um monte de lixeiras em Balneário ali. Ficou legal. Acho que é isso que você tá falando. E o sobre o alargamento tem diminuído. Eu vou... Eu já... Depois... Já vai ter sido postado um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link aqui em cima. Mostrando uma semana depois da maré alta que não mudou nada. Enfim. Mas assiste o vídeo ali. Eu andei por toda a orla de Balneário, de bicicleta, filmando depois da maré alta. Uma semana depois. Então, assiste aí. Daí você vai entender. Tá bom? O Felipe perguntou. Quando será que o Triunfo Tower deve sair do papel? Felipe, cara... Provavelmente esse ano, tá? Provavelmente esse ano. Quase 100% de certeza que é esse ano. A não ser que aconteça alguma coisa imprevisto. Tipo... Sei lá. Terceira Guerra Mundial. Não sei. Sei lá. Algum imprevisto. Mas ele tá andando e tá em fase final de aprovação na prefeitura. Eu já falei agora há pouco aqui nesse mesmo vídeo. Então, esse ano deve sair, tá? Fica ligado. Se inscreve no canal. Que quando lançar, primeiro a fazer vídeo, com certeza vai ser eu. O que mais? O Miguel falou. Grava vídeo de rotina. Cara, eu já tentei gravar vídeo assim de vlog, de rotina e não fez sucesso. Então, desisti. Sei lá. Ninguém assiste. Você posta, dá menos de mil visualizações. Aí a gente perde a vontade de fazer. Por isso que eu não gravo isso. Beleza? Valeu. Elevado da 4ª Avenida. Cara, vou fazer só 10 minutos de vídeo, tá? Acho que tá acabando, pessoal. Não vou responder mais que isso. Elevado continua parado. Não sei o que tá acontecendo. Fica aí a minha pergunta também pra prefeitura. Por que a obra tá com mais de 6 meses inacabada? Uma vergonha. Uma vergonha. Passa lá a noite, tá um breu. Os moradores mandando mensagem. Só que eu já fiz 3 vídeos sobre isso e ninguém faz nada. Eu não tenho o que fazer. Não adianta eu ficar gravando mais vídeo porque ninguém tá nem aí. Ninguém tá ligando. O cara aí falou... Miguel, sou fã. Por favor, manda um oi aí. Beleza aí. Tá mandado. Um oi pra você. Próximo aí. Tem um edifício na Bahia chamado Charmante. Vi e lembrei de você. O prédio tem design diferente. Show de bola. Não conheço, mas vou procurar. Valeu. Rafael. Rafael perguntou... Será que suporta um obelisco no Yacht House? Cara, esse tema polêmico, né? Tema polêmico aí sobre isso. Suporta. Suporta, sim. Com certeza dá pra colocar, né? Se o trâmetro é metálico, é levinho, dá pra colocar. Agora, vamos ver se realmente a consultora vai colocar, né? Vamos ver, né? Porque pode desabilitar o heliponto lá do Yacht House. Então, eu não sei. Vamos esperar pra ver aí. Sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos esperar. Vamos esperar, que uns dias a gente vai descobrir. Mas dá pra pôr. Isso tranquilamente. One Tower é o exemplo aí. Colocaram um obelisco muito maior do que tinha sido projetado e o prédio suportou tranquilamente. Beleza, pessoal? Falei que ia fazer 10 minutos de vídeo, então é isso. Ah, tá. Vou responder só mais uma. Agora que essa aqui é boa. Essa aqui teve várias pessoas que mandaram ela aqui. A Eliana perguntou quando vai começar as obras na Avenida Atlântica. Como teve bastante dessa pergunta, vou responder. Não tem previsão, tá? Por enquanto não tem previsão. Eu tava achando que ia começar logo no início agora de 2022, mas pelo jeito, sim, rolou, né? É aquilo. É, sei lá, é política pra variar, né? Já devia ter começado. É complicado. E não saiu nem a licitação, nem nada ainda. Pra vocês verem como é difícil no Brasil. Provavelmente não vai acontecer esse ano, tá? Vai ser mais uma promessa de campanha do Fabrício aí, promessa que ele não vai cumprir. E é complicado. E a gente não tem muito o que fazer. Só ficar olhando, né? Esperar a boa vontade deles. Eu sei que é um processo demorado, eu entendo. Mas deveria ter pelo menos mais... Se não vai começar esse ano, pelo menos atualiza o povo do que tá acontecendo. Ó, tá em tal etapa, tá demorando por causa disso, por causa daquilo. Pelo menos uma atualização mensal, que é uma obra que todo mundo tá querendo saber sobre, né? Então, eu acho que deveria ter uma transparência melhor com o público e com a população, beleza? Então é isso. Vamos esperar pra vir aí, pessoal. Muito obrigado aí, vocês que assistiram. Já tá doendo meu braço aqui, por isso que eu vou parar de gravar. Já deu 10 minutos e eu acho que eu consegui responder a maioria das perguntas aí pra vocês, tá? Não esquece, pessoal, agora de deixar seu comentário aí embaixo. Compartilha o vídeo, manda pros amigos. Se você tiver com mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo aí, na medida do possível, e também lendo os comentários de vocês, que eu leio todos os comentários. Tá bom? E é isso, pessoal. Olha os patrocinadores aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!